Olá meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o José Maria Lima do canal José Maria Lima e esse é o canal Hobbes do Zé, um canal paralelo. Fiz esse canal Hobbes do Zé para a gente mostrar aí o meu hobby, às vezes algumas viagens e veja só o que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Vou mostrar o cântaro dos pássaros no meio da mata fechada. Para mim que sou nordestino, nasci no norte do Pará, me criei no Ceará gente, quando eu entro em uma mata fechada igual essa, para mim é uma maravilha, para mim eu revigoro as minhas forças. E muito obrigado a vocês que nos seguem, chegamos aí a mais de 20 mil inscritos no canal Hobbes do Zé, canal José Maria Lima e estamos aí com aí 672 mil inscritos. Olha só, com o meu barulho elas perceberam e foram, elas estão muito longe. É que o canto é tão bonito, o canto desses pássaros, que eles vão longe. Esse pássaro é assim, você chega perto, você olha para ela, você acha que está a 50 metros. Você anda mais 50 metros, eles vão andando conforme você vai andando, eles sentem os seus passos. Deixa eu virar aqui a câmera e mostrar para vocês algumas árvores bonitas aqui. Olha, elas estão cantando lá embaixo da mata. Eu voltei aqui na mata, mas a gente não consegue chegar perto não, a não ser que lá e suba. Vou chegar aqui um pouquinho para a gente olhar só para cá. Olha que legal. Veja bem que maravilha, gente. O legal é isso aqui, o sol já se levantou um pouco. Agora eu peguei um vídeo legal. Aí, o legal é isso aqui é as árvores. Aqui o sol entre as árvores. Isso aqui é a minha praia. Entendeu? Isso aqui é maravilha, dentro do mato. Se eu tivesse um guia aqui para me levar, nós íamos andar tudo isso aqui. Mas como não tem, eu não vou me aprofundar muito não. Ontem a gente desceu em outra trilha, eu e minha esposa. Muito legal. É isso aqui, olha as árvores, gente. Isso aqui eu não me canso. Maravilha. Olha só isso aqui, gente. Olha só que legal. Isso aqui que é maravilha. Show de bola, né? Por trás das árvores. Olha só que momento fantástico para mim. Para mim isso é maravilhoso. Estou mostrando para vocês que quem sabe alguém goste aí. Olha. Muito show de bola. Maravilha. Pássaro cantando. Isso é o bom do... Assim, morar onde tem mata. Se você quiser ver o canto dos pássaros, é muito legal aí. Tem os pássaros longe, mas como eu estou falando com vocês, eles vão se afastando. Olha só. Olha só, gente. Aqui a trilha foi feita, mas ela foi feita curva, onde não tinha árvore. Você vê que não tem nenhum tronco de árvore. Foi feito aqui sem danificar aqui a natureza. Isso é muito importante. Aqui, olha. Olha que lindo aqui. Mais uma vez aqui o sol. Que show de bola, né? Um forte abraço. A gente acabou espantando os passarinhos. Conversando, mostrando para vocês, mostrando o sol. Mas o canal Rob do Zé é isso aqui. Para mostrar alguma... É o Rob do Zé, não é o trabalho. O trabalho lá Zé Maria Lima. Temos aí vídeo de escada no canal Zé Maria Lima de quase uma hora. Temos vídeo de mais de uma hora. Daqui um dia eu vou postar vídeo de duas, três horas. Eu vou começar um... Quando eu começar uma casa ou uma escada, eu vou fazer um vídeo inteiro. E vou fazer bem devagarinho. Que é para as pessoas... Ô Zé, você estava mostrando a natureza, já estava falando de construção. Olha, uma coisa está ligada na outra. Eu amo o que faço. Graças a Deus, Deus tem me abençoado até aqui. Espero que Deus abençoe a sua vida também do outro lado. E se você puder deixar um comentário... Infelizmente, às vezes as pessoas veem, não deixam um comentário. Deixam um oi para ver onde é que você mora, a sua cidade. E é isso aí, minha gente. Mas assim, ninguém é obrigado a nada. Estou mostrando... Eu mostro o meu trabalho. Mostro aí os poucos momentos que eu saio, que eu não estou trabalhando, que eu trabalho muito. E é isso aí. Um abração. Fui. Tchau, minha gente. Um abração. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Um abraço. Fui. Tchau.